Boa tarde, meus amados! Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, hoje a gente vai conversar, vai levar aqui um bate-papo. Queridos, vocês sabiam que nos dias de hoje, a qual eu e você vivemos, existem dois tipos de Páscoa? Aí tu deve perguntar assim, mas malaguez, como assim dois tipos de Páscoa? Páscoa não é uma só? É, queridos, Páscoa era uma só, só que nos dias de hoje são duas. A Páscoa cristã e a Páscoa pagã. Qual delas você celebra? Qual delas você ensina para a tua família, para os teus filhos, para essa nova geração? Vamos lá, queridos. A Páscoa cristã é aquela que tem a origem na Páscoa hebraica, né? Na Páscoa dos hebreus, onde Moisés, ele foi escolhido para ser o libertador. Que é onde um povo estava preso numa terra de trevas, estava ali escravo dos egípcios. E Deus escolheu Moisés para ser o libertador e deu uma ordem para ele, que era para ele reunir todas as famílias dos hebreus, para que eles matassem cordeiros, assassem eles e comessem aqueles cordeiros com pão asmos. E pegasse o sangue daquele cordeiro e passasse o quê? Nos umbrais das portas e nas janelas, para que quando viesse o espírito da mortandade, visse a marca do sangue, não matasse os primogênitos. Que é onde Moisés foi o responsável de tirar o povo da escravidão e das trevas e levar para a terra prometida aquela passagem. Então, a palavra Páscoa significa passagem. E a Páscoa cristã, que teve a origem aí, né? Essa foi a primeira Páscoa que surgiu. Foi quando Jesus Cristo, meus amados, esteve aqui na terra e morreu naquela cruz do Calvário, numa sexta-feira, por mim e por você. A qual, onde nós estávamos em trevas, aonde que nós estávamos mortos, mas Cristo, através do seu amor, do seu amor, quando ele viu a criação de Deus perdida, o homem perdido nessa terra, ele morreu naquela cruz, por mim e por você. Que é onde nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Que é onde a gente estava escravos e nos trouxe para a liberdade. Que é onde a gente estava mortos e nos trouxe para a vida. E Cristo, ele representa o Cordeiro Pascual. É essa a Páscoa cristã. E a Páscoa pagã é aquela que pegou os costumes da Bíblia, né? Os ensinamentos bíblicos e se misturou com outras religiões, com outros costumes, com outras tradições de outros povos. Que aí surgiu, né? A famosa historinha do Coelhinho da Páscoa. Quem sabe você até já não cantou, né, queridos? Eu já cantei essa música aqui, ó. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim um ovo, dois ovos, três ovos, assim. É, queridos, a festa pagã. A qual, segundo reza a lenda aí, né? Que o Coelho da Páscoa significa fertilidade. E o ovo, renascimento, uma nova vida. Por isso que eles celebram a Páscoa dessa maneira. Mas essa Páscoa aí, pagã, a qual se vive nos dias de hoje, ela veio pra roubar a verdadeira Páscoa. Veio pra entrar no lugar da Páscoa cristã. Pra que as pessoas não saibam que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Por isso, meu querido, que nós temos que ser conservadores e viver a verdadeira Páscoa. Ensinando que Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. Que ele é o nosso Cordeiro Pascual. E não um ovo de Páscoa. Eu não tô falando aqui que você não vai comprar um ovo de Páscoa pros teus filhos. Compre, mas conte a verdade. Ensine a verdade da Páscoa. Porque essa Páscoa pagã é uma Páscoa de escravidão, de religiosidade. Que as pessoas têm que fazer ali conforme os costumes que foram ensinados. Com todo respeito aos meus irmãos católicos. Não se pode comer carne vermelha nessa semana. Queridos, não existe uma referência bíblica. Um ensinamento bíblico, uma base bíblica que fala que eu não posso comer carne vermelha. Mas sim, eu tenho que comer peixe. Isso se chama religiosidade. Mas Cristo, quando morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Foi pra quebrar toda a religiosidade. Porque o religioso sabe você. Que ele é aquele que traz um julgo, que traz uma sentença sobre a sua vida. Traz sentenças. É aquele que conhece a palavra de Deus, mas não vive. Religiosidade. E religiosidade mata. Mas Cristo nos chamou pra vivermos uma vida em liberdade. Liberdade no Espírito. A qual Paulo cita nas suas cartas. Cita na Bíblia. Viver uma vida no Espírito. Não uma vida na religiosidade. Então, queridos. A verdadeira Páscoa é aquela que nos trouxe liberdade. A qual Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Pra que hoje a gente vivesse uma vida em liberdade. No Espírito. No nome de Jesus. É essa a mensagem que eu tenho pra você hoje. Que você possa pensar profundamente. O que é a Páscoa. O que ela representa pra você. Não é um ovo de Páscoa. Não é o coelhinho da Páscoa. Mas sim a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Pra que hoje a gente tivesse vida e vida em abundância. Pra que hoje a gente tivesse a liberdade. E nós estamos se encaminhando pra terra prometida. Jesus está voltando. Então, ensine os seus filhos sobre a verdadeira Páscoa. E não a Páscoa pagã. A qual Satanás quer colocar no lugar. Da verdadeira. Uma Páscoa que hoje em dia é muito mais comércio. Muito mais comércio do que a verdadeira. Tudo é comércio hoje em dia. Preste atenção. Amém, meus queridos? Que Deus te abençoe. Tenha aí uma boa Páscoa. Que no domingo você possa levantar e declarar. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Temor não há. Jesus Cristo. Ele não se encontra mais na cruz. Ele ressuscitou. Porque ele vive. E vem buscar a sua igreja. Que Deus te abençoe, queridos. Até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa aí um like no canal. Que Deus te abençoe a ti e a tua família.